Fala pessoal, Thiago da ETL Motors. E olha nós aqui de novo, eu e o Arthur. O que a gente está fazendo aqui? A gente adquiriu um veículo Prius, aqui para a oficina, e esse veículo vai servir um veículo de estudo aqui para a gente. A gente vai fazer as manutenções dele, vou usar o dia a dia também, um carro de uso próprio. E a gente vai fazer toda a parte de manutenção, revisão, vão ser vários vídeos. Toda vez que eu mexer nele, a gente vai fazer um vídeo mostrando a manutenção desse veículo aqui. Esse veículo é um veículo ano 2016, está com aproximadamente 70 mil quilômetros, está bem novinho. E a primeira coisa que a gente está fazendo aqui, é um problema que o Arthur mesmo colocou ontem no carro. A gente pegou o carro ontem e ele mesmo colocou, ele colocou um adesivo aqui no vidro. Deixa eu mostrar aqui para vocês, cadê o adesivo? Acho que o Arthur já jogou fora. Ele colocou um adesivo aqui no vidro, um adesivo e abaixou o vidro e o adesivo caiu lá dentro. Então a gente desmontou a porta para tirar o adesivo. Eu falei, não vou deixar o adesivo lá dentro, né? Por que você fez isso aí, meu amor? Colou o adesivo no vidro e desceu o vidro, hein? É o que eu queria. É que eu gosto muito de adesivo, sabe? Mas foi bem fácil, foi bem legal. Ainda bem, né? Não precisamos nem descolar o plástico aqui, nada. Quando a gente tirou, ele já estava preso aqui. Então facilitou aqui a gente remover o adesivo. Então a gente está arrumando essas coisas aqui, visuais, primeiro. Outro defeito que tem ali, nesse carro que eu notei, conforme a gente está andando, ele tem uma pequena vibração ali no painel central. A gente vai montar, então agora o forro da porta, depois a gente vai desmontar o forro central ali para resolver aquele problema de vibração. Gente, eu estou aqui, eu estou na dúvida. Eu nem tenho como colar isso, olha aqui. É, não, isso aí não é colado, é encaixado, a gente vai encaixar. Ah, isso aí era colado. Já pensou, gente? Olha aqui, ó. Já pensou que era colado aí? Aí nem tem cola aqui no oficina. Não tem. Já na parte de dentro do carro, uma coisa que a gente notou, né, Arthur? É um barulho. Porque o carro é muito silencioso, pessoal. Praticamente não tem barulho nada. Você está andando no motor elétrico, principalmente em baixa velocidade. E o carro não faz barulho nenhum e você escuta isso aqui, olha. Está vendo? Essa pequena vibraçãozinha, alguma coisa vibrando, olha. E vem aqui do painel, olha. O que a gente vai fazer? A gente vai remover essa moldura aqui para tentar achar essa vibração, muitas vezes é um cabinho, um chicote que está solto ali, que está vibrando. Para remover essa moldura, o primeiro passo é a gente tirar essa lateral. Segura aqui a luz, Arthur, para a gente. Claro, pode descrever. Essa lateral a gente puxa aqui, bem facinho de tirar. Tem um chicote aqui do door bag, estou com uma mão só, daqui a pouco eu vou remover ele. E por que a gente retirar essa lateral? Porque tem um pino, deixa eu ver se já tiraram, olha lá. Tem um pino ali, pessoal. Então, isso indica que ninguém nunca removeu. Está vendo aquela pino laranja? Aquele ali é um pino que faz a trava dessa moldura inteira aqui. E muitas vezes a pessoa não conhece esse pino e acaba puxando e quebra o pino. Depois deixa sem. Então, aqui a gente percebe que nunca foi mexido nessa estrutura desse veículo. Então, a gente vai retirar aquele pino, aquela trava, que está com aquela tinta laranja em cima. E depois, aqui simplesmente é só puxar. É um pino, uma trava plástica normal. Só retirar ela, aí você vem aqui, puxa aqui de cima para baixo e tira. É aqui com uma mão só, pessoal. A gente precisa fazer uma certa força aqui. E pronto, pessoal. Você tirou a pininho, você puxa. São todas travas. Não, não tem nenhum parafuso. Puxa devagarzinho, com carinho. E vai sair tudo. Agora a gente vai desligar aqui os plugs e vamos fazer a simulação. Olha lá. O barulho ainda está aqui. Então, não era fixação da moldura. Tem alguma outra coisa aqui no painel. Continuando. Desmontamos aqui, então. Mas, infelizmente, o barulho não estava aqui. Não tem como a gente saber onde está o barulho. A gente bate, né? E tem a vibração. Então, a gente achou que estava aqui na parte central, né, Arthur? Aí, depois, a gente foi ver. Aí, depois, o papai bateu aqui, ó. Você falou, está fraco. Aí, eu vou batendo aqui. Ó, parece que está mais lá em cima. Então, a gente vai começar e vamos tirar o painel superior. Não fica batendo aí agora não, meu amor. Espera aí. A gente vai desmontar o painel superior. Para desmontar o painel superior, a primeira coisa que a gente faz é tirar aqui o acabamento da coluna. O acabamento da coluna, a gente simplesmente puxa ele aqui. Depois, tem uma pequena trava que a gente tem que rotacionar ela para tirar. É um pouco chato. Mas, tem que tomar cuidado. Você não pode puxar de uma vez, senão você quebra essa travinha. Então, você tira, você vai ver que ele vai ficar preso por essa trava. E aí, você vai ter que rotacionar. Ele vai preso num buraquinho bem... Vai lá, vai aqui, ó. Então, você rotaciona e tira ele por esse furo aqui. Depois, você vai tirar as proteções superior aqui do alto-falante. E aí, a gente vai ter um clipe aqui também em plástico, que eu já removi desse lado aqui. Um flipzinho. Aqui, ele está aqui. Esse aqui, ó. Ele vai encaixar daqui. Se você não tirar ele, ele também não sai, porque é o que segura. A gente vai fazer o mesmo processo lá. Lá ainda está com o alto-falante e com... Cadê o clipe? Olha lá, o clipezinho ali, ó. Olha lá, o clipezinho ali. O alto-falante e o clipe. Vamos remover para tirar primeiro essa partilha. Olha só o barulho, ó. Ó, só com o dedo, ó. Escuta. Silêncio, hein, Arthur? Não respira. Ó. Imagina, você está numa rua. Meu, isso aqui incomoda muito. O que a gente está fazendo aqui, Arthur? Uma caça ao tesouro? Está aparecendo. Ele está animada. O barulho está aqui, depois vai para cá, depois vai para cá. E aí a gente vai desmontando até achar o barulho. É. E olha só, pessoal, como já ficou evidente. Já comecei a remover aqui a parte superior do painel. Olha aqui o barulho, ó. É esse aqui que está vibrando. Essa chapinha, ela está meio solta, ó. Olha. A fixação dela. O que a gente vai fazer aqui? Eu não vou remover. Tem muita coisa para tirar aqui embaixo para remover esse painel. Não tem necessidade. Inclusive, desse lado aqui, ó. Tem um display ali e tudo. Então, quanto menos a gente desmontar, melhor. O que eu vou fazer? Eu vou só calçar aqui com uma borrachinha. Muito simples. Já vamos resolver o problema do barulho. E muitas vezes a pessoa fala. Ah, só tem um barulhinho aqui. Eu quero que resolva. Meu, a gente já está aqui algumas horas desmontando devagar, com cuidado para não quebrar nada. Não é uma coisa simples. Depois que você sabe onde está, é simples. Mas até você conseguir encontrar onde está o barulho, onde está a falha. Tanto faz. A gente está falando aqui de um painel. Mas a gente podia falar de uma suspensão, de um sistema de injeção. Estão procurando uma falha que o motor está falhando. É complicado, pessoal. Muitas vezes o cliente não entende o tempo que a gente demora para conseguir chegar ao real problema. Depois que você chega, você fala. Meu, era só isso. Era só um fusivo. Era só um fio quebrado. Era só uma bucha, uma bieleta da suspensão que estava ruim. Mas até você conseguir descobrir o problema, que está o segredo da coisa. Que está a mágica da gente ser mecânico. Por isso que a gente gosta. A gente vai desmontando tudo. Coisa que a gente nunca fez. E é muito satisfatório. Prontinho. Espuma colocada. Olha lá. Colocamos. Está vendo um cinzinho ali? Simples. Olha. Não vibra mais. Agora é só remontar tudo novamente. Normalmente, quando você já conhece onde ficam os pontos de fixação das travas, tanto a desmontagem como a montagem é muito mais fácil. Mais rápida. Você não tem medo de sair puxando, quebrando. Porque quando você nunca desmontou, você fica com medo. Você vai puxando devagarzinho. Vai tentando dar uma olhada por trás. Ver se tem trava, parafuso. Então é bem complicado. É muito fácil você quebrar uma coisa assim. Principalmente esses acabamentos plásticos. Você nunca sabe como o engenheiro projetou para fazer aquela fixação. Então é isso que acaba dificultando um pouco a nossa vida. Finalizamos a montagem. Agora vamos fazer o teste de rodagem. E a gente vai ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente mostrou aqui a parte da desmontagem do painel. Resolvendo um problema ali de barulho no painel. Uma etiquetinha ali, um problema que o Arthur causou. E a gente vai fazer vários vídeos curtos desse veículo. Toda vez que eu for fazer alguma coisa dele, alguma manutenção. Vocês vão ficar sabendo. Vai ser interessante para alguns entusiastas que gostam do veículo. Saber como desmontar algumas coisas, alguns problemas. E a gente vai mostrando detalhadamente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se vocês estão curtindo aí nosso canal no YouTube. Não esqueça de se inscrever e deixar aquele like. Muito obrigado.